O cantor Evaldo Braga veio ao mundo em 26 de maio de 1945, na cidade de Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro. Com um fortíssimo apelo popular e estrondoso sucesso, o cantor teve uma carreira breve, porém muito intensa, com cerca de 70 apresentações por mês, mais de duas por dia, com inúmeras participações nos programas como do Chacrinha e Silvio Santos, os mais populares da época. Suas letras e músicas retratam muito do gosto popular brasileiro e parecem refletir muito da sua própria vida quando criança e jovem. Mas vamos a um pouco de história sobre Evaldo Braga. Existe um boato, segundo o qual Evaldo Braga, ainda bebê, teria sido jogado pela mãe biológica em uma lata de lixo. Entretanto, esse boato foi veementemente desmentido pelo irmão de Evaldo, o músico e cabeleireiro Antônio Braga, em depoimento num documentário intitulado Evaldo Braga, o ídolo negro, de 1997. Evaldo Braga era filho de Antônio Braga, fruto de um relacionamento extraconjugal, por isso não era querido pela esposa do seu pai, com quem chegou a viver durante algum tempo, juntamente com os irmãos. Então, o pai, por conta da rejeição da mulher, teria entregue o menino a uma senhora. Sem conhecer a sua mãe biológica, ele viveu parte de sua infância nas ruas, chegando a ser internado no SAM, Serviço de Amparo ao Menor, onde ficou durante alguns anos. O abandono causou feridas que nunca cicatrizaram, mas Evaldo Braga se tornou uma pessoa determinada, alegre e com muita fé e esperança. Desde sua internação no Serviço de Amparo ao Menor, ele já sonhava em seguir uma carreira musical, afirmando que seria cantor das multidões, pois possuía um talento incrível e uma voz poderosa. No final da década de 60, Evaldo Braga conheceu o produtor e compositor Osmar Navarro, que o levou para gravar o seu primeiro disco, o compacto Só Quero, que atingiu o topo das paradas musicais em 1971 e vendeu mais de 150 mil cópias. Evaldo Braga lançou seu primeiro álbum, O Ídolo Negro, sob o selo Polidor da gravadora Poligrã, no mesmo ano. No ano seguinte, lançou o volume 2, que continha Sorria, Sorria, uma canção em parceria com Carmen Lúcia, que se tornou um hit, consagrando o cantor. No dia 30 de janeiro de 1973, durante um show em Belo Horizonte, houve um relato de que uma fã, de forma inesperada, teria arrancado o terço que Evaldo Braga sempre segurava nas mãos, deixando-o aflito. Horas depois, no dia seguinte, Evaldo Braga retornava ao Rio de Janeiro para se apresentar no programa do Chacrinha, onde seria homenageado com um disco de ouro por ter vendido mais de 100 mil cópias do volume 2 do Ídolo Negro. Mas, infelizmente, no dia 31 de janeiro de 1973, o cantor sofreu um acidente fatal de carro na BR-3, atual BR-040, na cidade de Areal, próximo à divisa dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, quando seu Volkswagen TL chocou-se de frente com uma carreta Scania. Houve uma grande comoção nacional, todos sem acreditar que o ídolo havia desaparecido para sempre. Diversos álbuns e LPs póstumos foram lançados em homenagem ao cantor. O Ídolo Negro Vol. 3 em 1973 Eu ainda amo vocês em 1985 O melhor do Ídolo Negro em 1993 Evaldo Braga E em 2011, sempre Com uma carreira curta de pouco mais de 3 anos, Evaldo Braga vendeu entre 1 milhão e 2 milhões de discos e deixou uma quantia considerável de dinheiro em direitos autorais. Quanto a essa herança, ninguém sabe o que aconteceu. Na época, a gravadora de Evaldo Braga disse que doaria toda a quantia a um orfanato, como era o desejo do cantor. Mas ninguém sabe se isso de fato aconteceu. Evaldo Braga foi um fenômeno da música com uma carreira meteórica que foi interrompida por um acidente. Mesmo após muitos anos, a lembrança do cantor ainda permanece viva. Gostou? Curta, compartilhe e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho